Nossa, a gente tava sentado lá fora, no banco e do nada entrou o maior ventão. E chuva, e as pessoas gritando. Olha lá, a gente tá no lugar pra filmar. E nós acordamos em Frisco, no Colorado, ao som de uma ventania do lado de fora da Jupe. E nós decidimos ir até Leadville, que é uma cidade histórica, que fica um pouquinho mais ao sul. E lá nós vamos decidir se nós seguimos por uma estrada que chama Independence Pass, que passa no meio das montanhas e leva pra uma cidadezinha de montanha, de estação de esqui. Pra gente explorar um pouquinho mais dentro e no centro do Colorado. Onde estamos? Leadville, uma cidadezinha aqui do Colorado, que tem apenas 3 mil habitantes. Ela é minúscula, mas ela é super bonitinha, é bem estilo Velho Oeste. Então a gente dá uma passadinha por lá. Olha, que legal! Bem antigo, né? Bem antigo. Olha esse Manhattan Barco, que bonitinho. Tem coisa boa de comer nessa cidade. Tá com fome, cara? Tô. Casa Sanchez, só tem comida mexicana nesse ver. Eu aguento mais México Style. Olha que lindo! Olha que lindo! R$ 879,00. Uau! Achamos um combustível super barato, então vamos abastecer, porque vai por mim você achar um combustível barato nessa região aqui. E é um achado. Ah, olha o hotel, que é um motel. É esses aqui, olha, que são bem pequenininhos, bem baixinhos. É estranho. Mas dá pra dormir. Mas dá pra dormir. É uma vez. É a tentativa número 3 e eu acho que a gente vai conseguir chegar. A gente tá utilizando um caminho que chamam Independence Pass, que passa pelo meio das montanhas. Tem uma vista linda aqui de cima, a gente tá bem no topo agora e veículos que são maiores que 35 feet não podem passar aqui. Então caminhão, motorhome grande não consegue passar aqui. A gente até viu um ali embaixo que a polícia parou e tomou uma multa de 1.100 dólares. 1.100? 1.750? Uau! E a gente começou a descer, chegamos no topo agora descendo e em 18 milhas a gente chega em Jasper. Passamos numa área de piquenique que ficava bem dentro de uma floresta super bonita e o medinho de ter urso ali. A gente resolveu parar aqui no meio da estrada, tinha esse lugar aqui do lado do riozinho, que faz parte dessa floresta nacional, é pra uso durante o dia. Então a gente vai parar, tem umas mesinhas pra comer também, então a gente vai fazer uma comida e a gente segue viagem pra Aspen. Mas a gente acabou de ver que tem umas pontezinhas que passam em cima aqui desse rio, super bonitas, vamos até lá. E toda vez que a gente vê um lugarzinho bonito e interessante, a gente para com a Jube. E tinha uma floresta na estrada que nós resolvemos parar pra dar uma explorada. Então nós saímos da Jube, entramos ali, tinha umas placas em braile que eu achei muito interessante, porque dá a oportunidade de pessoas que não têm a possibilidade de ler as placas poderem utilizar o braile pra saber o que tá acontecendo no meio da trilha ali, né? O que eu senti aqui no Colorado é que eles têm uma grande preocupação no bem-estar de todas as pessoas, seja criança, idosos ou pessoas com alguma deficiência. Nesse lugar que a gente foi, que era uma área de piquenique, tinha uma orientação em braile. Eu achei o máximo isso, porque imagina, a pessoa que não consegue enxergar, ela consegue ali entender tudo que tá acontecendo ao redor. Depois que a gente deu uma explorada na floresta, deu fome, né? Então é hora de comer. Melhor hora do dia. Temos esse atum aqui, que não é muito bom. Tem esse aqui que já é pronto, ó. Só colocar dentro do pão e comer o qual que você quer. Vamos nesse mais fácil, pra fazer uma comida rápida e a gente continua. Tá. Praticidade nessa vida de vanlife é tudo. A gente compra uns atums que já vêm prontinhos, ele já vem com temperinho super gostoso, sabe? Com molho, então você só coloca no pão, no sanduíche e tá tudo certo. É mais rápido que Subway, McDonald's. Cadê a minha tesoura? Tesoura. Tá, isso aqui. A cozinha da Júbia, ela é mini. Eu consigo me perder ali. E o Duda, ao invés de me ajudar, ele fica escondendo as coisas de mim só pra me perturbar. Tem notícias da tesoura? Não. Você usou a última vez, ontem, pra cortar alguma coisa aí que eu vi se mexendo. Não, porque eu sempre guardo ela aqui, ela não tá. Então ela saiu pra passear. Quer? Então ela saiu pra passear. Ai, pô. Na Júbia nós levamos todos os tipos de comidas. Desde comidas fáceis de preparar, que foi o caso nesse dia. Nós resolvemos fazer um atum que mais parecia uma comidinha de gato do que qualquer coisa. Então foi super rápido. Colocou ali no pedaço de pão, tirou dentro daquele plástico e a gente já tava com o sanduíche praticamente pronto. E esse aqui é o resultado final. O resultado final. Tá gostoso? Não sei, ainda não provei, mas deve tá. Olha, modéstia a parte, esse sanduíche ficou uma delícia. Hora de seguir viagem. Será que agora vai? Então a primeira meia hora dessa viagem era subida, 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 gastando muito combustível. Chegamos ao topo, onde você tinha uma vista muito bonita. E depois era mais uma meia hora, sei lá, quase 45 minutos descendo pra chegar na cidadezinha de Aspa. E depois da terceira tentativa, nós conseguirmos chegar em Aspa, em Pajubi. A estrada ainda continua fechada, 70, mas nós pegamos um caminho alternativo e estamos aqui. Apesar de estar no verão aqui nos Estados Unidos, tá muito frio. A gente tá de casaco. E agora nós vamos deixar ela estacionadinha aqui e vamos dar uma voltinha na cidade. Aleluia, aleluia. Chegamos em Aspen, não acredito. Nossa, que sufoco pra chegar nessa cidade. Espero que valha a pena. Aspen, na minha opinião, é a cidade mais charmosa do Colorado. Ela é super famosa pela estação de esqui, pelos atores e atrizes nos Estados Unidos que frequentam esse lugar. Então é um ponto turístico que todo mundo deseja ir durante o inverno. Comprar uma casinha aqui. Aqui em Aspen eu estava lendo que são as casas mais caras dos Estados Unidos e as mais belas. E realmente, nós passamos por umas casas, até que tem umas fotos, que são maravilhosas, são muito lindas. E a arquitetura delas é quadradona e elas se misturam com o verde da floresta. Eles fazem uns tons meio de madeira, assim, com cimento queimado e algo verde. Fica muito bonito. Se eu moraria em Aspen, morar eu acho que não. Porque eu adoro viajar, eu adoro estar em vários lugares, conhecer coisas diferentes. Então eu acho que, principalmente depois dessa viagem com a Jubi, ficar parada num lugar só vai ser bem difícil. Mas eu gostaria sim de ficar uma temporada aqui, tipo uns dois meses, talvez no inverno, para aprender a esquiar. Eu já tinha visitado Aspen, não sei, umas cinco vezes no passado, todas as vezes durante o inverno, para esquiar. E é uma cidade que fica lotada, barrotada de gente. Então no centrinho dela você encontra praticamente todo mundo à noite, depois de esquiar. Então é uma cidade que fica muito, muito lotada. Fiquei surpreso, porque no verão, e devido ao que nós estamos vivendo hoje em dia, não tinha muita gente. O que é isso? Um urso chapado? O que é isso? É que aqui é uma loja que vende maconha. Aqui é liberado no Colorado, então até o urso pode fumar. Bom, aqui parece que eles adoram zoar os ursos. Você passa na vitrine de uma loja, tem um urso com um negócio na boca, doidão. Aí você passa na esquina ali, tem um urso com uma máscara toda torta. Tadinhos, eles são tão bonitinhos. O centrinho de Aspen é repleto de lojas de barca. Então você vai encontrar todas as marcas famosas ali e muitas galerias de arte também. Ainda bem que eu estou no verão, que não tem quase ninguém. Porque se fosse no inverno, não ia nem ter roupa para esse evento aqui. O que? O tênis. O tênis em Veneza? É, esse tênis aqui, ó. Nessa viagem, eu acho que eu não consigo ver nenhum lugar que a gente passou que eu falaria não vale a pena visitar. Eu acho que todos os lugares valem a pena. Eles são só muito diferentes quando você visita no verão e no inverno. E no Colorado, eu acho que é a maior diferença de todos os outros estados que nós já visitamos. Então eu acho que sim, vale a pena visitar no verão, mas o inverno em Aspen, sem dúvida nenhuma, é a época do ano para visitar. Porque ali você consegue realmente desfrutar de tudo que Aspen tem para oferecer. Eu acho que Aspen no verão é super tranquilo, porque as pessoas que vêm para cá, elas vêm para ir passear, fazer trilhas, bike. Então não fica aquela muvuca ali no centro, durante o dia, né? A noite eu não sei. E no inverno isso aqui deve ser uma loucura, porque é super badalado o Aspen no inverno. Então eu recomendo o verão sim, além de ser uma cidade super bonita, é bem agradável. Você não precisa andar cheio de roupas. Eu adorei ver no verão. E aqui embaixo da gôndola é onde ficam os hotéis mais caros aqui de Aspen. Eu não tenho o W, qual outro tem aqui? Só W. Locação de bike, se eu não esqueço de dar uma voltinha no verão aqui na montanha. Tem esse mercadinho que chama City Market. Aqui nas outras cidades é super barato, mas provavelmente aqui é bem caro. Aqui são as casas, que são caríssimas, que ficam bem no centrinho de Aspen. São gigantescas, olha essa, parece um castelo. Eu particularmente adoro casas com arquitetura muito moderna. E Aspen é cheia dessas casas quadradonas, sabe? Com vidro por todos os lados. E eu, sinceramente, acho que moraria assim em Aspen, mas não o tempo integral, alguns meses por ano. Não quero mais nada, né? A arquitetura de Aspen, ela é meio moderna, sabe? Porque não lembra aquele clima de montanhas, que é tudo de madeira, tipo aquelas casinhas assim, chalézinhos. É umas coisas bem retas, assim, bem modernas. Eu gostei. Olha o lugar onde as polícias ficam. É o batalhão, né? Que lindo! É um monte de bandeirinha roxa, que eu não faço ideia do que é. Olha o Hotel Jerome. Ah, é. Esse hotel aqui na frente, esse laranja, é o Jerome. Ele é desde a época da mineração, desde 1880, mais ou menos. Ele ainda continua aqui. E eu acho que o Jerome é aquele tiozinho melhor, que está sentado no campo. Na rua principal de Aspen, que se chama Main Street, tem um hotel muito bonito, todo de tijolinho, que se chama Hotel Jerome. Esse hotel, ele foi criado em 1889 por um dos sócios daquela loja super famosa nos Estados Unidos, chama Macy's. Ele queria trazer pra Aspen o glamour daqueles hotéis europeus, que até então não existiam nos Estados Unidos. E esse hotel ficou famoso por ser uma das primeiras construções grandes oeste do rio Mississippi, que tinham luz elétrica. Depois de dar uma voltinha no centro de Aspen, nós vamos conhecer as outras montanhas que ficam ao lado de Aspen. Tem Buttermilk e Snowmass. A Buttermilk é a montanha mais facinha, então se você está aprendendo, o Buttermilk é legal porque ela não é tão inclinada. E é fácil de aprender. E Snowmass, pelo que eu lembro, faz tempo que eu não vou pra Snowmass, é uma montanha... Ela é intermediária, mas a neve era muito boa quando eu ia pra Snowmass. Eu acabava ficando sempre em Snowmass, não em Aspen. Snowmass tem 94 pistas. Tem 94 pistas? 240 km². Uau! E são só 5 pistas pra iniciantes como eu. Não, cara, isso tá tudo difícil. Eu não sei esquiar. Já tentei, já me arrebentei, mas eu não aprendi. Quem sabe nesse inverno agora eu consiga, né? Eu esquiava, depois me grei pra Snowboard, que eu curto muito mais. Ei, Mercedes. Como posso te ajudar? Me dê pra Snowmass, Colorado. A route está sendo calculada. O Snowmass, ele é bem pertinho de Aspen. Acho que tá uma meia horinha, mais ou menos. Mas, assim, indo pra lá, o caminho já é bem diferente. Você começa a andar em umas estradinhas, assim, tem umas fazendas do lado, uns cavalos, assim, uma coisa bem campo mesmo. Indo pra Snowmass com a Jube, eu mal podia reconhecer o caminho que eu tinha feito tantas vezes no passado, porque era verão. Então, a paisagem fica muito diferente no inverno e no verão. Sem a neve, realmente fica um lugar totalmente diferente. Que lindo, aqueles cavalos. Snowmass tem mais cara de montanha, assim. Você vai entrando na cidadezinha, já começa a ver aquelas casinhas de madeira, sabe? Chalézinhos. Eu curto esse clima, eu acho bem gostoso. E na cidadezinha de Snowmass tem o que eles chamam de Snowmass Village. Que todo mundo vai pra lá, pra se concentrar, pegar a gôndola, subir na montanha pra descer esquiando. E é um lugar que fica fervendo no inverno também. Nós conseguimos ver de um ângulo bem diferente dessa vez. Devido a essa época que nós estamos vivendo, com todas as restrições, não existiam nenhum turista por ali. Então, nós andamos ali dentro de Snowmass Village, é praticamente nós dois. Vocês podem ver aqui a Snowmass, fica do ladinho de Aspen. No inverno, isso daqui fica, ó, lotado. E realmente, uma cidade de inverno aqui. Mas, devido a pandemia, eu acho que por isso, né, tá bem vazio. Você raramente vê pessoas andando aqui. Aqui é um centrinho, que geralmente fica super cheio. E tá, as moscas. Dizer que esse momento que nós vivemos, tem frustrado a nossa viagem, não seria correto. Porque eu acho que nós temos muita sorte de poder viajar dentro da segurança do nosso carro. Ver lugares incríveis, sem nos expor muito. Então, em nenhum momento, em nenhum dia, eu falo, poxa, que pena, tá acontecendo isso, eu não tô vendo tudo como deveria ser. Eu sim, dou muito valor por estar vivendo todas as experiências nesse momento. Eu acho que no futuro, quando as restrições não estiverem mais aí, realmente vai ser muito mais legal viajar por todos os lados. Mas isso é o que nós temos hoje em dia. E nós temos que aproveitar ao máximo. Achar esses ossos aqui, ó. O que é isso aí? Isso aí, deve ser um outro bicho, né? Um dinossauro, sei lá. Facilão. E no finalzinho ali da Snowmass Village, você chega ali na gôndola, onde você consegue entrar e subir até o topo da montanha. E tinha uma carcaça ali de um bicho, não sei, ou rinoceronte, ou não sei o que que era exatamente. Diferente do que a gente vê algumas vezes com onde nós paramos. Era uma escultura, nada demais. Provavelmente é um mamute, porque aqui no estado colorado, não sei se vocês sabem, eles encontraram muitos fósseis de dinossauros, animais pré-históricos. E aqui tinha um bem na frente. A gôndola estava funcionando. Só que assim, eu não entraria lá, porque eu dei uma olhadinha de longe, e ela era toda fechada. Então, eu acho que nessa época, nesses tempos, assim, você ficar em lugar fechado, que pessoas andaram, acho que não é muito legal. Então, quanto mais ar livre tiver, melhor. Ela consegue levar você até o topo da montanha, mas também consegue levar para umas casas que ficam um pouquinho mais abaixo. Então, a gôndola só funcionava para trazer as pessoas dessa casa até o shoppingzinho. Mas quase ninguém estava utilizando esse serviço. Estávamos indo num camping muito legal, muito lindo, mas tinha dois, que é que fica dentro de uma floresta nacional. Por causa da grande atividade dos meus amigos ursos fechados. Aí a gente estava passando na estradinha, super bonitinha. Aqui é um pouquinho longe de Asp, meio que no meio do nada. Aí tinha um restaurante ao ar livre, chama de Lazy 7. E hambúrguer, né? A pessoa que nem gosta de um hambúrguer. Olha o cheiro. Nossa, o cheiro está maravilhoso. Ele está fazendo lá atrás. Uma das coisas que eu mais fiz nessa viagem foi comer hambúrguer. A Paty adora hambúrguer. E nesse dia não foi diferente, porque a gente foi explorar um outro lado ali de Aspen, onde tinha um campground que a gente não sabia se estava aberto ou fechado. E bem ali no fundo tinha uma casa de eventos que era muito usada para casamentos, shows e assim por diante. E devido a tudo que estava acontecendo, eles se reinventaram, colocaram uma churrasqueira ali do lado de fora, estava assando carne, hambúrguer, e ofereciam isso para quem estava passando. Olha! Que lindo! Nossa, o cheiro está maravilhoso. Adoro essas batatinhas aqui. Bom! Quem é os Estados Unidos, apesar de ser um lugar que as pessoas acham que tem muitos hambúrgueres gostosos, não tem. São raras as vezes que você consegue achar um hambúrguer gourmet muito gostoso. E estava muito bom. O tempo não erra, né? Falou que três horas da tarde ia chover e olha isso, está fechando o tempo inteiro aqui. Vixi, cadê? Olha, acho que eu recebi uma... É, eu acho que eu recebi uma mensagem aqui falando que pode ter inundação aqui onde a gente tem, onde a gente está, pelas próximas três horas e meia. Uau! Ainda não começou. Vamos embora logo! Ainda não começou a chover, mas parece que vai ser intenso. Ainda não está assim.